Música Primeiros dias de governo. O secretário estadual da Fazenda, Marco Aurélio Cardoso, concedeu entrevista para falar das ações tomadas neste início de ano. Entre elas, os decretos do governador Eduardo Leite para o controle das despesas públicas, com o objetivo de dar economia anual entre R$ 200 e R$ 300 milhões e também os planos de otimização das receitas. A gente não pode falar só em corta, corta de despesas, mas também que a fazenda, que a procuradoria, que o planejamento, enfim, para que as secretarias mais ligadas à arrecadação revejam as iniciativas de arrecadação e também a burocracia envolvida com isso, porque a área de receitas tem um componente pecuniário e tem um componente também do dia a dia do contribuinte que a gente tem que facilitar ao máximo, porque as pessoas e as empresas já têm que pagar imposto, pelo menos que o procedimento seja o mais fácil possível. De acordo com o secretário, já foi retomada com o governo federal a discussão sobre o plano de recuperação fiscal. A venda do Banrisul, vetada pelo governador, e o cálculo da despesa do Estado com o pessoal são pontos que devem ser reavaliados para adesão. E é em cima desse ponto de partida do que já estava oferecido que a gente vai ter que reestruturar propostas. A questão das privatizações já foi colocada pelo governador, quais os limites que o Estado vai oferecer. Então é partindo desse pressuposto que a gente vai construir uma nova proposta e tentar um outro pré-acordo que a União vem oferecer. Outra prioridade do governo, conforme Cardoso, é estabelecer um calendário de pagamento para os servidores, ainda que com atraso. E a quitação das dívidas com prefeituras e hospitais, estimada em R$ 760 milhões. Felizmente a gente não pode anunciar aqui uma data nessas primeiras horas, nesses primeiros dias, porque são despesas que não estão ainda nem totalmente consolidadas. Então é importante que a Fazenda, especialmente por meio da sua contadoria e auditoria interna, junto com a Secretaria de Saúde, consolide esses valores. Nós determinemos qual orçamento será utilizado para aí sim a gente poder pagar. Legenda Adriana Zanotto